E agora, um convidado aqui no Jornal Jovem Pan pra lembrar do legado do Rei Pelé. Trata-se do jovem Matheus do Carmo Meira, que é deficiente visual e carrega o amor pelo Santos desde criança. As dificuldades pra acompanhar o Clube do Coração deram ao Matheus uma nova paixão, o rádio. Porque com o passar do tempo, a mãe, a Eliane, e o pai, Altamir, viraram até narradores e é assim que o Matheus acompanha o peixe. Não é isso, Matheus? Conta um pouquinho pra gente. Que bom ter você por aqui. Boa noite. Boa noite, Brau. Boa noite, Cláudia. Hoje é um dia muito difícil pro futebol mundial, não só brasileiro, mundial. Porque nós perdemos o maior de todos, né? O maior de todos. E é isso mesmo. Eu, desde criança, desde pequenininho, sou torcedor do Santos. Através de uma amiga em comum minha, dos meus pais. E em 2022, desse ano, em fevereiro, na Copinha, em janeiro, melhor dizendo, eu tive a oportunidade de conhecer o Santos. E o Pelé, pra mim, é um dos meus ídolos, ídolos prediletos. Inclusive, eu tenho um registro de narração aqui de um dos gols do Pelé, que foi contra a Suécia 3x1, né? Quando ele marcou na Suécia, de 58, final de 58. E é um dia muito difícil pra todos nós, do futebol brasileiro, mundial também. Matheus, qual é o legado que o Pelé deixa aí pra jovens, como você, que gostam tanto do futebol? Olha, olha, Laura, Cláudia, ele deixa um grande legado, viu? O amor, jogar por amor ao futebol. Hoje em dia, nós não vemos tantos jogadores jogando por amor ao futebol, por amor à camisa, da mesma forma que o Pelé jogava. Então, eu acho que o maior legado que ele deixa pra todos nós, futebolistas, torcedores também, é o jogar por amor. O amor ao clube do coração. Que legal. Matheus do Carmo Meira, obrigado mais uma vez. Matheus, foi muito bom conversar com você. E num momento tão triste, infelizmente, né? Mas tomara que a gente possa voltar a conversar em outras ocasiões. Um bom final de ano por aí. Até uma próxima, Matheus. Até a próxima. Muito obrigado.